Boa tarde, tudo bem gente? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Bem, meu nome é Roosevelt, estou aqui acompanhado do Felipe e estamos trazendo aqui para vocês esse tema que é o desenvolvimento com empatia. A gente compreender o outro lado, a posição do usuário, como que ele sente as dores para a gente poder entregar algo com qualidade. Por quê? Porque cansamos de desenvolver coisas que ninguém usa. Então a ideia é essa e para falar sobre isso, nós trouxemos aqui um case da RNP, que é o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Acho que todo mundo aqui conhece o SISU. Pode passar para o Felipe, por favor? O SISU é o sistema que pega todas as vagas das universidades públicas de todo o país e distribui isso para os alunos. Então percebam que é a porta de entrada para o sonho de milhares de pessoas. Antigamente nós tínhamos que fazer aquela peregrinação, ir à universidade, fazer vestibular no Rio, fazer vestibular em São Paulo, fazer vestibular em Minas. E com o SISU, o governo federal trouxe a possibilidade da pessoa de casa escolher o curso que ele quer fazer e, obviamente, as universidades ofertarem as vagas que elas têm para os cursos. Então é um sistema que tem uma característica muito determinante e que oferece um desafio enorme. Por favor, Felipe. Por que? Pela volumetria. Imaginem um sistema em que nós temos aí duas edições, em que na primeira edição há algo em torno de 1,7 milhões de estudantes concorrendo a 200 mil vagas, isso em um período de tempo, em uma janela de tempo bem específica, geralmente em quatro dias. E uma segunda edição que acontece geralmente no meio do ano, em que nós temos aí 500 mil estudantes concorrendo a 50 mil vagas. É uma edição um pouco menor, mas mesmo assim com a volumetria muito alta. Bem, nós estamos falando aí, num alto volume de acesso, pensando na primeira edição, algo em torno de 3,5 milhões de inscrições realizadas. Dando um pico de usuários simultâneos, próximo de 200 mil usuários simultâneos. O que nós estamos falando é 200 mil estudantes tentando acessar o sistema ao mesmo tempo. Então percebam a dificuldade que é isso em termos de volumetria e de compreender também a situação do estudante sob o ponto de vista de usabilidade. Como que ele pode fazer a inscrição dele da melhor forma, do jeito mais rápido. Até porque é um momento ímpar da vida das pessoas. Bem, pense então todo mundo acessando isso ao mesmo tempo. algo em torno de 200 mil estudantes, né? Para realizar o sonho de acessar o ensino superior. E esse era o grande problema, né? E esse era o exercício que a RNP foi convidada para fazer no Ministério da Educação sob o ponto de vista de melhorar esse sistema. E qual que foi o cenário que nós encontramos quando chegamos, né? E aí eu trouxe aqui alguns recortes que mostram muito bem a percepção da imprensa e a percepção também dos usuários finais, dos alunos, né? Então percebam, olha só. Estudantes relatam problemas para acessar o site do Sisu. Estudantes reclamam que não estão conseguindo se inscrever no Sisu. Sisu, site do Sisu sai do ar e compromete informações de estudantes. Então percebam que o contexto de usabilidade e de disponibilidade da aplicação era um contexto extremamente complicado, até mesmo em função da volumetria que nós estamos falando, né? E que merecia aí um ajuste, tanto sob o ponto de vista de infraestrutura, quanto sob o ponto de vista de exercício de empatia para entender e melhorar a aplicação para que os estudantes possam fazer as suas inscrições. E aí que entra o método, o padrão, né, Felipe? Felipe, como é que nós resolvemos isso? Você pode explicar para a gente aí? Muito bom, pessoal. Agora a gente vai mostrar o que isso da RNP, como a RNP faz para identificar problemas reais. Mas eu vou fazer algumas perguntas aqui. Quem aqui conhece o Design Think? Vou fazer até o mínimo de perguntas. Quem aqui conhece o Duplo Diamante? Duplo Diamante. Quem aqui conhece o Matheus, que está ali? Pouca gente? Depois conversa que ele é gente boa. Bom, o Duplo Diamante, ele tem esse desenho de forma proposital. Muitas vezes a gente vê, enxerga, até entende, mas não sabe por que ele é desse formato. Primeiro, ele se divide em dois lados. O primeiro lado, mais a esquerda, é o contexto do problema. E o lado à esquerda, à direita, é o contexto da solução. O que acontece com o Duplo Diamante? Toda vez que ele abre, vou fazer um movimento, ó. A gente está divergindo. E divergir não é questão de concordar ou discordar. É divergir no sentido de pluralidade, de múltiplas possibilidades. Então a gente meio que está abrindo a nossa mente. E quando ele fecha, a gente está convergindo. Esse movimento de fechar faz a gente convergir nas ideias, muitas vezes deixando ideias boas para trás. Mas esse é um movimento que se repete duas vezes, por isso que é um Duplo Diamante. A gente diverge, converge, diverge e converge. Esse é o modelo do Design Think. Sempre começando pelo problema e depois indo para a solução. A gente sempre recebe primeiro um problema e um desafio. A partir dele, a gente vai descobrir o que é esse problema, o que é esse desafio. Então a gente começa a divergir, a fazer pesquisa, fazer formulário, conversar com o usuário final, entender esse problema de verdade, fazer a imersão, que é o nome que a gente dá tecnicamente para isso. E depois, a gente precisa definir esse problema. Definir com empatia. A gente precisa se colocar no lugar do usuário? Sim. Mas a gente precisa estar no usuário. Se ele sente aquela dor, tentar identificar aquela dor, viver aquela dor, para que a gente possa fazer esse processo com empatia, para que o resultado seja mais positivo. E assim que a gente define o problema, a gente normalmente define no Design Think como uma pergunta. Normalmente é como podemos alguma coisa, como podemos resolver alguma coisa. e aqui o resultado final é a redefinição do problema. A partir daqui começam as ideias. A ideação começa aqui. A gente saiu do contexto do problema e entrou no contexto da solução. Começamos a desenvolver, a pensar, a responder essa pergunta que nós construímos. A gente vai divergir de novo. E aí vem a ideação, múltiplas ideias, regras de brainstorming e por aí vai. Ideias quanto mais melhor. Acho que todo mundo já ouviu isso aqui. Depois que a gente tem esse pool de ideias muito grande, a gente vai de novo convergir para poder pensar em uma solução de entrega. Mas essa solução de entrega não é apenas uma ideia que foi a mais votada ou a melhor. Não, ela é um MVP. É algo que realmente possa ser entregue e testado com o usuário. Lá na frente a gente vai ter entrega da nossa solução. O que a gente faz sempre? Pega o problema e desafio, recebe o problema e já pensa na solução direto. Vê quanto tempo eu estou falando aqui para sair do problema. Até a solução existe um caminho. A gente pode convergir e divergir várias vezes. E normalmente a gente comete esse erro aqui. Para o desenvolvedor de software, quando ele recebe um problema, um desafio, ele normalmente quer entregar diretamente a solução porque a gente tem um perfil muito técnico. Mas se a gente passar por esse duplo diamante, a gente chega lá na frente com um resultado mais assertivo, entregando mais valor para o nosso usuário. Mas não termina aqui. Tem alguns passos ainda que a gente precisa executar. Agora eu vou falar mais com foco, desenvolvendo com foco no usuário. O que a gente vai falar agora? Bom, eu vou trazer aqui para ficar mais claro. Essa é uma imagem da Gartner. Ele combina várias ferramentas e metodologias. A primeira que eu acabei de explicar, o Design Think, aqui mostrando de uma forma diferente. Depois o Lean Startup e mais à frente o Agile com o Scrum. O que a gente faz? Primeiro identifica o problema, faz de novo o duplo diamante. Está tudo aqui, mas representado de forma diferente. Quando a gente chega naquele momento de entrega do MVP, a gente pode iterar e melhorar esse MVP até que ele realmente vire um produto consistente. Isso não quer dizer que ele não vai sofrer melhoria. Ele vai sofrer. Quando a gente está pronto para ser entregue, validado pelo usuário, aí sim a gente entra no Scrum para poder entregar e continua de forma interativa, falando com o usuário, fazendo as sprints. E se em algum momento precisar, você sempre pode retornar para qualquer ponto desse gráfico. Então ele é muito bacana porque ele combina o Design Think, que é a parte de ideação e solução de problemas, o Lean Startup, que é a melhoria desse protótipo para ele virar o MVP realmente viável, e depois o Agile e o Scrum para realmente colocar em prática. Pensando na experiência do usuário, eu trouxe um vídeo bem recente. Ele não tem áudio, então é mais para a gente poder assistir. Vamos ver se ele vai pegar. Passou. Vamos aí. Bom, agora vai. Pensar na experiência do usuário faz a gente entregar soluções para o usuário correto. Podem olhar para lá. Eu vou falando aqui enquanto isso. Aqui é o técnico da seleção brasileira, pentacampeão. Eu vou ficar com a parte boa da seleção porque eu não gosto de falar de coisa ruim. Até porque está em ano de Copa do Mundo. Então ele tenta tomar um energético, um refresco, não vou falar marca. E ele fica... Isso aqui foi durante uma entrevista coletiva, depois de um jogo. E esse vídeo é bem grande. Ele fica tentando abrir esse Gatorade e não consegue tomar. Eu sempre falo marca, eu sempre falo como eu falo, mas eu acabo falando, porque ela está mostrada aqui. Ele pede ajuda para alguém. Alguém ajuda na primeira parte, mas na segunda parte ele não consegue. Ele também não consegue tomar. O que acontece? Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou por isso. Será que ele é o público-alvo também dessa bebida ou não? Quando a gente vai pensar em usuário, a gente tem que pensar no usuário para a nossa solução, para o nosso serviço. Então, tem que pensar na experiência do usuário, tem que acompanhar. Isso aqui é um projeto, é um produto de imersão. A gente está observando o nosso usuário ao usar o nosso produto e tem sugestões de melhoria. Bom, tudo isso que eu estou falando se resume também nesse slide. para construir algo inovador que realmente gere valor e gere entrega para o usuário final, a gente precisa pensar na pessoa, o que essa pessoa precisa, deseja e realmente quer com aquele produto, o que é viável no ponto de vista de negócio, porque senão o produto não se sustenta, e também o que é tecnicamente possível. Então, combinando o que as pessoas querem de desejos, de necessidades, com aquilo que é viável no modelo de negócio e com as técnicas possíveis, a gente cria uma solução e normalmente a gente chama isso de inovação porque é algo que gerou valor para alguém dentro do mercado. Tome muito cuidado. Muitas vezes, quando a gente fala sobre experiência do usuário, a gente olha para aquilo ali. É uma imagem bonita, é uma tela muito legal, mas ela além de ser bonita e legal, ela tem que ser funcional. É isso que a gente está falando aqui. E a RNP usa, e já usou isso em diversos produtos, e eu vou chamar agora o Rúsevo para poder trazer esse exemplo. O que a gente fez com o Sisu usando essa metodologia? Pois é, Filipe. Esse exercício de empatia que a gente faz para entender e compreender como é que o usuário, qual é a percepção do usuário final, nós fizemos com o Sisu. E é muito voltado para a infraestrutura, obviamente, porque o maior ponto de dor estava voltado para desempenho, para escalabilidade, para aguentar a quantidade de acessos simultâneos que nós tínhamos, mas também algumas sugestões que nós fizemos de melhoria na aplicação também, para melhorar a experiência do usuário. E aí, percebam o seguinte, o resultado desse trabalho de exercício de empatia e de escuta do que seria qualidade para nossos usuários, foi uma infraestrutura resiliente, elástica, escalável, estável, ágil, segura, que pudesse ser expandida conforme a demanda. Porque quando abre o sistema, nós temos uma demanda em um pico de 180 para 200 mil usuários simultâneos até. Mas depois isso muda, não é o tempo todo. Então, é um exercício de calibrar o ambiente para mais ou para menos o tempo todo. E o nosso maior termômetro é as redes sociais, o Twitter. Se antes nós tínhamos a imprensa batendo bastante na aplicação, hoje nós temos o Twitter e eu peguei alguns prints. Ou seja, os estudantes não entenderam porque estavam tão acostumados com a coisa ruim que viraram Uai, o Sisu está funcionando sem problema? É isso mesmo? Ou eu estou ficando doida? Que tipo de Sisu é esse que o site está funcionando normalmente? Então percebam que a percepção do usuário final que são os nossos estudantes mudou completamente. Ainda temos problemas, obviamente é algo que está no processo de melhoria contínua, mas William Bonner não fala mais no Jornal Nacional sobre o Sisu. Então, é isso, gente. Muito obrigado e nós agradecemos a participação de todos. Não sei se tem tempo para perguntas, se alguém quiser fazer, tirar alguma dúvida. Só uma dúvida é em relação ao Sisu no caso de sistema. Vocês pensaram na possibilidade de refazer o sistema do zero só aproveitando a base de dados e trocando para uma robusta ou não seriam incapazes de fazer isso? Olha só, qual é o seu nome? Jefferson. Jefferson, a RNP não é responsável pelo Sisu. nós damos apoio ao Ministério da Educação e operamos a aplicação para eles. O Ministério da Educação, sim, está refazendo. O projeto se chama Acesso Único e a ideia deles é ter um grande RP de acesso ao ensino superior que vai unificar Sisu, ProUni e Fies, que são os três grandes sistemas de acesso ao ensino superior. Então, eles estão repensando modelo de dados, arquitetura, a aplicação como um todo num contexto de acesso único. Mais alguma dúvida? Deixa eu só complementar a sua dúvida. Do ponto de vista do método, a gente pode partir do princípio que o software esteja funcionando mais ou menos e melhorá-lo ou também usá-lo para um novo software. A gente sempre parte do problema. O problema pode ser tanto de usabilidade ou algo na construção do software, a interface mobile, alguma coisa nesse sentido, ou o problema pode ser a dor de acesso às universidades. Então, esse método ajuda a você a mapear se você precisa refazer o software ou não ou se você apenas pode melhorar aquilo que está sendo a pior dor do usuário. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Fiquei com curiosidade mesmo de entender como efetivamente a solução se deu. Que tipo de solução em infraestrutura que resolviu o problema? Qual o seu nome? Matheus. Olá, Matheus. Bem, o Sisu rodava na infraestrutura própria do Ministério da Educação. E a primeira ação que nós tomamos foi migrar para uma infraestrutura de nuvem. Então, como está na nuvem, a gente consegue calibrar o ambiente de acordo com a demanda. E foi esse exercício que nós fizemos. Bem, gente, obrigado. Nós estamos com o stand. Tem mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Boa tarde. Meu nome é Augusto. Eu só queria entender um. Como é que vocês pegou as necessidades do usuário e reuniu e falou não, essa é a solução? Foi pelo tweet, fórum? Ou você já tinha algo assim? Então, a gente na RNP tem uma equipe especializada para poder fazer imersão e tratar de dores e problemas. Então, foram feitas dinâmicas junto com o público alvo trazendo para a mesa para conversar para entender quais eram os problemas. Claro que a pesquisa em internet, em redes sociais também é válida porque a gente acaba tendo muita informação do usuário final. Mas a gente consegue trazer para uma mesa fazer um processo por exemplo esse processo aqui ele baseia também o design sprint criado pela Google. Então, a gente consegue trazer essa galera que é responsável pelo serviço seja o pessoal do MEC o pessoal do RNP juntar com o pessoal de design juntar com o desenvolvedor para poder construir algo que realmente seja entregue valor lá na ponta. Então, do ponto de vista do método a gente precisa reunir esses pares essas pessoas para poder ouvir ter empatia e construir em cima daquela dor que foi identificada. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Bem, gente olha só quero convidá-los nós estamos com o stand da RNP aqui para vocês conhecerem e não percam a oportunidade de fazer uma visita lá conosco tá bom? Muito obrigado, gente um forte abraço. tchau, tchau, gente tchau, tchau. tchau, tchau tchau, tchau Obrigado.